Nesta manhã de segunda-feira, nossa equipe de reportagem acabou flagrando a empresa terceirizada aqui no município de Rolim de Moura, que faz a limpeza da região central da cidade, trazendo para cá, aqui próximo do antigo Balneário, no bairro Cidade Alta, um caminhão carregado de lixo, o lixo verde. Nós procuramos o pessoal que estava aqui, os funcionários, os colaboradores, para saber se eles tinham permissão para jogar esse lixo aqui. De acordo com eles, estão cumprindo apenas o pedido do encarregado e que eles sempre têm jogado por aqui apenas o lixo verde. Mas o que vocês podem ver por aqui não é só apenas o lixo verde. Isso não quer dizer que é eles que têm trazido para cá os demais lixos, mas eles têm jogado constantemente aqui, como vocês podem ver, grama, todo tipo de lixo verde. Mas a população também, com isso, tem descartado por aqui entulhos, geladeiras velhas, pedaços de concreto, enfim. Aqui está se tornando um lixão no município de Rolim de Moura. Agora, a gente vai procurar, para saber realmente, procurar a direção da empresa, para saber se eles têm permissão quanto a essa situação. Pois a população já tem reclamado constantemente desse descarte de lixo. E hoje a gente acabou flagrando realmente o caminhão descarregando o lixo. E hoje a gente vai procurar a direção da empresa.